Você não pode é ficar aí sentado no seu sofá, só sonhando, só assistindo os vídeos, se imaginando aqui e nada acontecendo. Eu sempre falo que se você não correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai correr pra você. Realmente, você é responsável pelas suas escolhas e por tudo que você faz. Se eu tivesse ficado aí no Brasil, até hoje, só assistindo o vídeo e murmurando e lamentando, ah, e se eu fosse? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas vai ser difícil. Ah, mas eu tenho medo. Se você não arriscar, você nunca vai saber como que vai acontecer. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo e a esse canal, muito prazer. Eu sou o Geraldo Afonso e estou aqui sempre pra trazer esperanças e boas novas pra vocês que querem viver nos Estados Unidos, morar aqui nessa terra próspera, nessa terra abençoada, onde todos têm a oportunidade de recomeçar a sua vida e ter mais esperança de viver, pra ter uma qualidade de vida, pra ter ganhos financeiros melhores, pra dar um futuro melhor pros seus filhos. Aqui no canal Viver na América, você tem tudo o que você precisa. Gente, eu estou nesse cruzamento aqui. Vocês imaginam onde eu tô, né? Eu estou em uma das cidades melhores pra se viver aqui nos Estados Unidos, né? Eu sempre tenho essa pergunta nos meus comentários, nos meus vídeos. Geraldo, fala pra mim qual a melhor cidade pra se viver aqui nos Estados Unidos. Ó, até os meninos ali tá falando português comigo, velho. Qual a melhor cidade pra começar a vida? Me indica uma, duas, três, as três melhores. E aqui eu estou em uma que é boa pra recomeçar a vida, por quê? Tem uma comunidade brasileira muito grande, o custo de vida é mais baixo, o português é a língua mais falada. Então eu quero apresentar pra vocês a cidade de Framingham. Sejam bem-vindos à cidade de Framingham, Massachusetts, onde tem uma das maiores comunidades brasileiras dos Estados Unidos. Vou até apertar o botãozinho aqui, ó, pra mim passar. Olha lá, ó, tem um carro, uma cegonha cheia de carro ali, né? E como abriu pra mim passar, vamos atravessar na faixa, olha o trânsito aí pra vocês. Gente, isso aqui é uma estação de trem. Eu vou até chegar ali perto pra mostrar pra vocês. Muitas pessoas me perguntam sobre o transporte público aqui nessa cidade, ou em Massachusetts, né? Como é que funciona? Cara, o transporte público aqui é bom, funciona. Mas você vai ficar refém dele, porque somente nos horários que tá disponível que você vai poder pegar um ônibus, um trem, um metrô. E olha só, começando aqui agora, tem uma faixa Brazilian Steakhouse. Ou seja, essa aqui é uma churrascaria brasileira, começando aqui numa estação de trem, gente. E ali tem um muro, né, pinchado. Uma arte que fizeram no muro aqui. E eu vou mostrar um pouco dessa cidade também que eu gravei. Estou gravando alguns vídeos aqui pra vocês relacionados a essa cidade, a Framingham, né? Tô passando aqui praticamente em cima de uma linha de trem. Eu tenho o Bank of America, que é um banco que eu indico pra vocês, que sempre, toda esquina tem um banco desse, cara. E é bom, porque chegando aqui nos Estados Unidos, você vai ter que abrir uma conta num banco, né? Então, eu tenho conta nesse banco e eu acho ele bem bacana, nunca tive problema. E você também pode abrir rápido, 10 minutinhos, um comprovante de endereço, um documento e 40 dólares de depósito. Então, por que que Framingham é uma ótima cidade pra se começar a vida, pra você chegar aqui em Massachusetts? Eu confesso pra vocês que quando eu cheguei aqui, eu fui pra cidade de Píbari justamente porque eu tenho uma pessoa que me recebeu, um familiar que me deu todo o apoio no começo. Então, eu cheguei, fui pra lá, ele me ajudou, me deu os primeiros passos, me levou pra abrir conta em banco, pra comprar um carro, me ajudou a alugar um apartamento. Então, eu fui pra Píbari por causa disso. Mas na minha mente, eu queria vir pra Framingham, aqui em Massachusetts, porque eu já ouvia falar dessa cidade e eu ouvia falar bem. É uma cidade que tem muito brasileiro, que tem muitas oportunidades de trabalho, que o custo de vida é baixo e que todo mundo fala português aqui, né? Tem muito brasileiro. Então, era uma das cidades que eu tinha vontade e, às vezes, eu até tenho vontade de me mudar pra essa cidade aqui, justamente por ser mais no interior, mais afastado de Boston, não tem tanta aquela correria, aquela loucura de cidade grande. E é uma cidade bonita, gente. É uma cidade onde a estética dela é bonita. Olha só, isso aqui é um dos cruzamentos principais, né? Essa aqui é a avenida principal de Framingham. Lá na frente tem a prefeitura. Aqui são condomínios que moram pessoas, né? Condomínios residenciais. E tem essa igreja top aqui, que eu vou até mostrar pra vocês uma imagem muito bonita. Essa aqui é a avenida principal, mano. Pensa no tanto de comércio brasileiro que tem aqui. Tem demais, cara. É um em frente ao outro ali, ó. Tem o Vale do Amanhecer, tem a Vivas Flower, tem padaria, loja do Marcísio. O engraçado é que o povo coloca o nome da loja em português. Até os banners aqui em Framingham é escrito em português. Isso que é o mais interessante aqui. Mas olha só, dá uma olhada nessa visão, cara. Que imagem top que eu tô levando pra vocês. Então merece demais um like, cara. Porque eu saí lá da minha cidade, andei mais de uma hora pra vir aqui em Framingham gravar pra vocês. Trazer conteúdo diferente. Trazer conteúdo novo, fresco, né? Olha só os bancos dessa praça, mano. É feita de pedra. Mas tem a imagem de uma bíblia. E olha só, cada banco tá escrito algo com a história provavelmente dos primeiros imigrantes que chegaram aqui desde a época de 1700. Olha aí. Tall of Framingham. Ou seja, cidade de Framingham. Aqui conta a história da cidade de Framingham, né? Pessoal chegando aqui de charrete, né? Muita coisa pra ler pra vocês. Aí aqui tem um mapa. As cidades que cercam Framingham, né? Que é Worcester, Wursock, Providence, Boston aqui, Lowell, Fittburg. E aqui tem o sul de Framingham e a cidade de Framingham também. Então, cada pedra tem uma história, né? Os locais, as pessoas que participaram do crescimento, as datas. Isso é muito histórico aqui em Massachusetts. Cara, olha que visão. Pare e olhe por alguns segundos essas imagens que eu tô trazendo pra vocês aqui. Realmente, até eu que estou aqui, eu fico impressionado com a beleza desse lugar. Nós estamos no outono praticamente. Então, o outono aqui, as folhas já estão ficando amarelas, vermelhas ali. Eu estou na frente de um banco. Olha só esse banco. Vê que época que é. Eu não tô conseguindo achar a data que ele é, mas é um banco muito antigo. Olha ali, ó. Framingham Savings Bank. É um banco, sim. Então, isso que eu acho massa. Aqui em Massachusetts, que eles preservam os lugares históricos. Você pode ver que as estéticas aqui de Massachusetts, do norte, dos Estados Unidos, é tudo estilo assim, ó. Feitas de pedras, feitas de coisas bem antigas mesmo. E isso dá um charme a mais, ó. Tô nessa igreja aqui pra vocês verem que é uma igreja católica, né? E esse sino aqui, gente, quando dá sete horas da noite, ou seis, se eu não me engano, ele toca e a cidade toda ouve. Aqui também tem outra construção bem mais antiga. Eu não sei o que é isso. Eu, com toda certeza, talvez futuramente, eu possa morar aqui na cidade de Framingham. Eu posso vir aqui pra viver com a minha família, porque o aluguel aqui é mais em conta. Inclusive, eu vou gravar um vídeo sobre aluguel também, em breve. Então, fique ligado aí sobre o aluguel, o custo de vida em Massachusetts. Vamos falar de alguns pontos. Primeiramente, Framingham fica mais ou menos uma hora de Boston. Então, quando você vem pra Massachusetts, muitas pessoas falam, ah, eu moro em Boston. Mas, na verdade, você não vai morar em Boston, no centro mesmo. Você vai morar nas cidades ao redor. Framingham, Revere, Everett, Maldon, Peabody. Agora, as cidades que estão do lado de Boston, que é Everett, que tá a 10 minutinhos, Maldon, que tá a 15 minutinhos, e Revere também, que tá a 10, 15 minutos, são as cidades do ladinho de Boston. Lá, o custo de vida é mais alto. Lá, não tem estacionamento pra você estacionar seu carro. É muito disputado e leva multa toda hora. Lá é mais muvucado de gente, é mais lotado de gente, porque todo mundo quer ir pra lá, né? Todo mundo quer ir pra perto de Boston, mas não tem vantagem nenhuma ir pra perto de Boston. Então, Framingham se tornou um lugar mais afastado, mais no interior, mais isolado um pouco, onde as pessoas escolhem vir pra cá pra começar a vida. Porque aqui você acha uma casa pra você alugar aí de 1.800, 2.000 dólares pra sua família. Ó, o cara ali tá falando português, gente. É normal, todo mundo que anda nas ruas aqui fala o português. É estranho você ouvir falar inglês aqui na rua, sério mesmo. De tão brasileiro que é essa cidade. Tô aqui no centro de Framingham, na avenida principal, onde tá situado todos os comércios, que eu mostrei pra vocês também em outro vídeo. Então as pessoas escolhem vir pra cá pra começar a vida, pra morar, pra viver, pra construir um futuro, pra ter uma renda. E aqui é uma cidade boa, uma cidade segura. Apesar de ter muito brasileiro, não é aquela cidade muvucada, aquela cidade que tem aquele povão, sabe? Que é igual em algumas cidades lá em Everett. Você vai no centro, aquela muvuca, aquele trânsito pesado. Aqui é bem mais tranquilo. Então por isso que muitas pessoas escolhem vir pra esse lugar. E uma das vantagens também aqui é que as escolas são ótimas. As escolas pra crianças, pra adolescente aqui são excelentes em relação a notas. Como eu já mostrei pra vocês, praticamente todas as lojas aqui são lojas de brasileiros. São pessoas que oferecem serviços brasileiros. Loja de imóveis, padaria, ótica. Tem mais padaria ali, lanchonete, restaurante. Tem seguro, tem loja de telefone. Tudo que você precisa está aqui em Framingham e principalmente nessa rua, viu gente? Carvalhos, joia, é português. Anastasia também, pizzaria. Tá vendo até a bandeira do Brasil ali, gente? Olha aí. Bandeira do Brasil, significa brasileiro. Ali Gênesis também. União Travel, que é viagem. Mano, os brasileiros estão dominando Framingham e Massachusetts. Como que pode? Talvez você está aí no Brasil e pensa, ah, chegar nos Estados Unidos, como que eu vou me virar? Como que eu vou conversar? Como que eu vou procurar uma casa pra me alugar? Fica tranquilo que se tem uma coisa que você não vai precisar falar é o inglês aqui em Massachusetts e especificadamente aqui na cidade de Framingham. Porque aqui tem tanto brasileiro, mas tanto, que em qualquer loja que você entrar aqui, você vai falar português. Você pode entrar falando, e aí, tudo bem? Boa tarde? Não precisa nem gastar o seu inglês. Uma coisa que não se vê muito aqui é carro de som rebaixado. Olha lá, aquele Fusion. Tá ouvindo o batidão dele? Aí, ó. Enquanto os inscritos aqui na rua também, gente. Viu aí? Que massa. Eu não posso mais fazer nada de errado, não posso mais ficar devendo ninguém, porque todo lugar que eu vou tem alguém que me conhece. E essa aqui é a prefeitura da cidade de Framingham, né? Uma prefeitura histórica, bonita, que tá aqui, ó. Tem o nome lá em cima, né? Framingham Memorial, tem a data, tudinho. E aí, eu vou ter que apertar aqui? Não, acho que eu já posso, né? Eu vou atravessar a faixa de pedestre aqui. Isso aqui é um dos cruzamentos principais da cidade de Framingham, gente. Muito bonita, né? Muito bem cuidada. A estética da cidade é de tijolinha ainda, né? Todo mundo olhando dentro dos carros, né? Porque praticamente todo mundo deve ser brasileiro. E olha só essa visão. Dia hoje bem fechado, bem nublado. Choveu ontem e antes de ontem. E tá um pouco frio, gente. Eu tô aqui, comentando aqui pra vocês, pra gravar esse vídeo. Pra falar que realmente eu recomendo a cidade de Framingham pra você começar a vida com a sua família. Olha, eu sei que às vezes você não conhece ninguém, você não sabe como proceder, mas eu já gravei vários vídeos no meu canal em relação a isso, te ajudando. Como ir pros Estados Unidos sem conhecer ninguém? Será que eu devo ir? Será que eu não devo? Assista os vídeos antigos do canal, que vocês vão ver realmente que tem a possibilidade. Ah, eu não conheço ninguém. O que eu faço? Vem, aluga um hotel, aluga um Airbnb, que é um aplicativo de aluguel de casas, né? Que você consegue alugar casas baratas. E no decorrer disso, você vai procurando coisas. Você vai procurando nos bazares de Boston, né? Nos Facebook. Você vai procurando nos grupos de Telegram, de WhatsApp. E sempre tem oportunidades pra você alugar alguma coisa. Você não pode ficar aí sentado no seu sofá, só sonhando, só assistindo os vídeos, se imaginando aqui e nada acontecendo. Eu sempre falo que se você não correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai correr pra você. Realmente, você é responsável pelas suas escolhas e por tudo que você faz. Se eu tivesse ficado aí no Brasil, até hoje, só assistindo o vídeo e murmurando e lamentando. Ah, e se eu fosse? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas vai ser difícil. Ah, mas eu tenho medo. Se você não arriscar, você nunca vai saber como que vai acontecer. Eu deixei a minha instabilidade no Brasil, deixei a minha vida aí e realmente arrisquei. Fui atrás, consegui. Estou aqui, levei muitas quedas, aprendi muito, errei muito no começo. Mas hoje, com quatro anos de América, eu já estou bem mais forte, já estou bem mais experiente. E eu posso falar pra você que é na vida que você vai caminhando, é na vida que as coisas vão acontecendo e que você vai criando aquela casca, criando experiências. E onde você errou hoje ou ontem, você não vai errar mais. E realmente, as coisas vão passando e você vai vendo que você foi evoluindo. Olhando hoje pra mim e olhando há quatro anos atrás, quando eu estava chegando aqui, cara, quanta coisa mudou na minha vida. Eu só tenho a agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida, mas se não fosse por mim, pelo meu esforço, nada disso teria acontecido. Então eu quero deixar essa mensagem pra você acreditar nos seus sonhos, acreditar naquilo que você acha que é o certo pra você e pra sua família e corra atrás. Pelo menos tente, não morra com vontade de fazer as coisas. E se for pra se arrepender, se arrependa daquilo que você fez. Porque a única coisa que pode acontecer se não der certo e você vir pros Estados Unidos é você voltar pro Brasil pra essa mesma vida que você tem aí e você já sabe como é que é. Então mais uma vez, deixe aqui no comentário o que você achou desse vídeo, o que você achou de Framingham, que realmente é uma ótima opção pra você começar a vida. Não só o Framingham, mas o estado de Massachusetts inteiro tem ótimas cidades que vai te acolher e vai te ajudar no começo da sua jornada. Mais uma vez, deixa um like aí porque eu creio que esse vídeo te ajudou demais. Compartilha ele nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de todos os grupos que você tem aí. E mais uma vez, só te agradecer e aquele abraço. Tamo junto. Tchau!